Hoje é literalmente o dia que o Senhor me deu, é o meu dia, é o dia do meu aniversário. Eu nasci hoje, 1º de setembro, e é uma data especial. Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus de alegria, e Ele quer que a gente celebre, Ele quer que a gente viva cada momento. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal, que a gente não tem que andar ansioso pelo dia de amanhã. A ansiedade não resolve o dia de amanhã, a ansiedade também não traz aquilo que passou, a ansiedade só impede a gente de viver o hoje, e eu decidi viver o hoje da melhor maneira possível. Procurei um lugar lindo para estar com meu marido, celebrando mais um ano de vida, e eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens, pelas palavras proféticas. Eu não poderia deixar de expressar minha gratidão e dizer que os abraços que vocês têm me dado pessoalmente ou através de todas as palavras de encorajamento têm me mantido de pé, e eu recebo em voz alta, viu, cada palavra profética, e rejeito tudo aquilo que o inimigo tenta pintar na minha frente como um cenário de derrota. Eu fico com a promessa de Deus, e Deus ainda tem muito para mim, porque o milagre sou eu. Deus abençoe você também, não pare, siga em frente, Deus está no controle. Deus está, Deus está, Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá, já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está, Deus está, Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá,